Os Cavaleiros da Sociedade da Grã Ordem Cavernista Eu como último, remanescente como o último sobrevivente dessa grande ordem Autorizo, batizo, dou fé a quem interessar possa Que o Sr. Rodrigo Titarelli, também conhecido em outras áreas como O Vampirão do Pesão de Belô Também torcedor do Galo Mineiro É o único, o verdadeiro Ele é o Dr. Pacheco Oficial Ele, Rodrigão de Belô, é realmente Saibam vocês que ele é realmente o Dr. Pacheco É você, Rodrigão